E cá está a Emília Pizueira, ela nasceu em 9 de janeiro de 1986, é uma aluna da Oplaca, tem 33 anos, nasceu na Polónia, vive ao menos em Pataias, com a indicação que eu tenho. O Conselho de Alcobaça pertence e representa os recreios de Agne, e portanto é ela que tem vindo com esta passada tranquila, vigorosa, ela que tem estado na frente destes acontecimentos. Sim, devia ser a passagem de 11 quilômetros. Estamos sensivelmente a meio do trajeto. Há quem diz que esta prova acaba por ter três fases distintas, primeiro até ao ponto de retorno, depois até à ponte de final, a parte de aqui até à avenida do Douro já do terço da régua. Onde aguardam centenas de pessoas. E onde estão os caras, claro, as retas da distância mais curta. Exatamente, que darão um filme colorido fantástico no final.